Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage e nesse vídeo quero mostrar para vocês uma proposta que o Santander me fez de cartão de crédito. Então quem não tem cartão de crédito às vezes pode receber algumas propostas como esta. Então vamos falar um pouquinho aí como que o banco me mandou a mensagem. Não sei como eles descobriram o nome do celular, deve ser a Vivo que passa, sei lá, deve ser. Então a mensagem diz assim, Santander, tal, tal, Jonas, não deixe passar esta oportunidade. Vamos ver se a oportunidade é boa. Você tem uma nova chance de adquirir o cartão Santander Free e ficar livre de anuidade gastando apenas R$100 em compras a cada fatura. Para saber mais, responda um. Quer dizer que para eu ficar livre de anuidade eu tenho que gastar R$100, tá? Bom Santander, eu agradeço aí a proposta, mas eu já tenho o cartão de crédito. E meu cartão de crédito, se eu gastar R$100, R$300, R$400, eu não pago anuidade. E se eu gastar R$0, eu também não pago anuidade. Agradeço muito a oportunidade de vocês, mas eu prefiro ficar com o meu cartão mesmo que o cartão Nubank. Até sugiro que vocês façam uma consultoria com o pessoal do Nubank, porque vocês têm muito o que aprender ainda. Lembrando que a Nubank não está me pagando para eu fazer esse vídeo. Estou fazendo por livre e espontânea vontade, porque eu adoro o serviço deles. E realmente vocês têm muito o que aprender com eles. Agradeço aí de coração a mesma proposta, mas não vai ser dessa vez. Prefiro ficar com o Nubank mesmo. Dá uma consultadinha com o pessoal lá e aprenda a tratar melhor os clientes. Oferecer propostas melhores para os clientes. Talvez, quem sabe, na próxima. Nada contra o Santander, tá? Só uma dica aí para vocês melhorarem o serviço de vocês. Talvez, quem sabe, eu possa adquirir um cartão de vocês. É isso aí, então. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Ah, outra coisa. Eu vou deixar aí o link com... Dou um tutorialzinho aí que eu fiz. Contando sobre as vantagens e desvantagens de usar o aplicativo da Nubank. Até mais, então. Até o próximo.